A entrada já surpreende. A empresa não tem recepção, catracas, crachá ou senhas. A sala é toda colorida, das cadeiras ao teto. E há pouca gente trabalhando. Olha isso aqui, um monte de cadeiras, mesas vazias. Olha o tamanho dessa sala. Praticamente vazia. A empresa tem cerca de 100 funcionários e 95 estão trabalhando de casa. Isso começou na pandemia e se manteve até hoje. Num primeiro momento foi um desafio, com certeza, para nós também. Mas com o tempo isso foi se tornando tão comum, tão fácil de controlar, tão prazeroso, digamos assim, que a gente não vê mais dificuldade nisso. A Isabela é estudante de jornalismo. Entrou no setor de gente, o que em outras empresas chamam de RH, recursos humanos. Não ter regras rígidas conquistou a jovem. Essa questão da flexibilidade, por exemplo, se você, ah, um dia está sem carro, não conseguiu vir por algum motivo, você tem o seu notebook, você pode levar ele para casa, você pode trabalhar de lá, responder por lá. Então eles olham muito como ser humano, sabendo que tem sim as suas outras questões além da empresa, né? Então eu acho que isso é muito bom para a gente se sentir valorizado. Um clima tão amistoso no ambiente de trabalho contrasta com a realidade na maior parte das empresas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, depressão e ansiedade aumentaram 25% desde o começo da pandemia. Um estudo conduzido pelo Instituto Abens em parceria com a ACIEG aponta que 81% dos trabalhadores do estado de Goiás não tem dúvidas do impacto do estresse na produtividade e na qualidade de vida dos colaboradores. 90% acredita que as empresas precisam desenvolver programas para minimizar o estresse nas relações de trabalho. Ao oferecer aos empregados a chance de escolher entre trabalhar em casa ou no escritório, a imobiliária de Goiânia não demitiu ninguém e conquistou mais resultados. Nos nossos registros aqui, a maior parte deles tem entregue muito mais do que 100% do que foi definido. Ou seja, eles conseguem ter criatividade e fazer diferente para entregar mais. Isso a gente percebe depois desse momento híbrido que a gente passou a ter. As reuniões virtuais com um monte de rostos na tela que marcaram a pandemia agora continuam, mas num clima bem mais descontraído. Muito mais barato, fácil e eficiente. Eu acho que essa oportunidade de você não ficar numa rotina, de ter que vir forçadamente para a empresa todos os dias, abre a sua criatividade e aí te permite trabalhar melhor. Você se sente melhor na sua casa, você se sente melhor onde você estiver trabalhando. A pandemia é dos eventos mais dramáticos da humanidade nos últimos 100 anos. Mas assim como nas guerras, sempre sobra alguma experiência muito positiva nas grandes tragédias. Estudos apontam também que as pessoas estão priorizando a experiência. E a experiência significa é ter menos e mais. É a promoção do bem-estar, é ter tempo para a família, é ter tempo para os amigos, é ter tempo para cuidar da saúde, é ter tempo para cuidar das coisas que realmente importam. E pensar nesse colaborador é importante pensar nesse indivíduo como um todo, não um indivíduo que chega dentro da empresa único e exclusivamente para produzir. Então, vamos lá.